A artrite reumatoide é uma doença adquirida através de formados autoimunes contra o IG e esses altos anticorpos são fatores reumatoides e são de classe IGM. Você não está entendendo nada, né? Olá, eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é sobre a artrite reumatoide e os anticorpos. Lembrando que já conto com o seu like, com o seu comentário e com a sua inscrição. Bom, vamos saber então a respeito aí mais sobre os anticorpos em relação à artrite reumatoide. Primeiramente vamos falar sobre a epidemiologia. Bom, é uma doença, a artrite é uma doença bastante frequente, gente, existindo aí em cerca de 1% da população geral. Nós, mulheres, somos afetadas 3 vezes mais que os homens. A prevalência aumenta aí com a idade e nos grupos mais velhos e as diferenças de sexos não são tão marcantes. Na grande maioria dos pacientes, a doença inicia entre os 35 e 50 anos de idade. Bom, há aí uma predisposição genética para que a doença apareça e isso é, está relacionada com a presença de determinados aí HLA, que é os antígenos leucocitários humanos. Isso mesmo. Então, eles são determinados, são subtítulos desses HLA, que tem porção aí hipervariável e de cada 3 a 1 associabilidade à artrite. Então, essa sequência é chamada pelos médicos hematologistas, imunologistas de egitopo comum, né? Como essa é a região da molécula envolvida na ligação pelos médicos. Então, com esses pepídeos estranhos, né? E que faz aí a gente apresentar deles nos leucócitos. A gente parece tão complicado, mas é possível que essa associação aí acaba reconhecida no antígeno e inicia no processo da doença. São palavras complicadas, mas tudo chega a um único fator, as dores e a inflamação. O fato da pessoa possuir dois alelos com esses referidos, esse egitopo comum aí, coloca-se a um risco maior de manifestações extra-articulares. Isso mesmo. Bom, gente, a gente sabe que, no entretanto, não basta que uma pessoa que tenha todos eles referidos aí, possa aí, acaba desenvolvendo artrite hematóide. É necessário que todos esses agentes ambientais interajam nessa predisposição. Então, na lista desses agentes causais aí, estão vários outros infecciosos aí, que acabam alterando algumas proteínas do tecido conjuntivo. O que seja, acaba associando ao seu aparecimento com o aumento da sua gravidade. Parece uma coisa muito confusa, mas não é, gente. Se a gente for parar para pensar, tudo faz sentido. Muitos estudos investigam os diversos agentes infecciosos da artrite e essa procura se tornou uma intensa aí quando está estabelecido esse agente infeccioso para a doença, tá? Então, tem uma ação aí nesse envolvimento articular parecida com a artrite hematóide. Então, vários agentes infecciosos têm sido propostos como esse vírus aí, né? Então, acaba sendo um vírus tipo da rubéola, de herpes. E esses vírus, eles acabam aí, mas esse vírus então, mas nenhum deles em relação a essa pesquisa consegue ter minuciosamente tudo isso relacionado à artrite, ligado à artrite, tá? Além desses elementos infecciosos aí, que eu falei, tem sido proposto elementos etilógicos. Gente, são nomes complicados, mas a gente parar para pensar e verificar o nosso exame, tem todos esses dados. Vamos falar em relação ao colágeno. O colágeno, ele é a causa da artrite hematóide em animais, induzindo em uma doença muito semelhante à artrite. Então, a maioria das pessoas, dos estudos, apontam que o desenvolvimento desses anticorpos que eu falei, anticolágeno tipo 2, é mais efeito para amplificar a destruição do que apropriamente o causador da artrite, tá? Em todo o seu sentido. Então, esses anticorpos, ele não aparece antes do início da doença, o que ajuda a suportar a ideia que a gente possa exercer um papel secundário em relação à artrite. Os anticorpos anti-IG, que são fatores hematóides, estão associados com o aumento da morbidade e com certeza, gente, é um elemento ampliador do processo inflamatório. Então, a observação feita em pesquisas com pacientes portadores de artrite, sendo soropositivo, é que responde bem ao tratamento com Rituximab, que é um medicamento que elimina os linfócitos B sintetizados do fator hematóide, evidenciando o interesse do papel dele no gênese da artrite. Então, a alteração desse metabolismo de proteína tem sido muito enfatizada desde a descoberta dos anticorpos do CCP, tá? E esses anticorpos ligam muito a proteína aí com uma filagrina, que são os seres modificados aí genéticos para poder essas enzimas favorecer a reação dessas proteínas, o que acontece aí no nível sinovial hematóide. Gente, é muita palavra difícil. Acaba confundindo a gente, mas não, não confunde. Quase todos os dados experimentais atuais apontam para o fato de que existe aí uma superatividade dos linfócitos em relação à artrite, a qual está direcionada aí para os grupos helpers. Essas afirmações aí têm um suporte no achado clínico de que os pacientes com artrite hematóide que adquiram esse SIDA, essa é uma sigla, SIDA, melhorem muito e sensivelmente a artrite. Ao ser tratado com AZT, esses pacientes têm recitivas dos sintomas da sua artrite e produzindo aí os fatores reumatóides que podem ser tanto o IgM, o IgA, o IgE e o IgG. Os fatores reumatóides formam complexos imunes, um acúmulo de células tais como os polifomo nucleares. Então essas últimas aí que eu falei são os complexos imunes que causam liberação de enzimas hidrolíticas radicais livres de O2 e o ácido arequidônico que são metabolizados aí. Então, gente, é tanta palavra confusa, mas tudo faz parte dos nossos exames, tá bom? Outra coisa importante é em relação aos exames complementares. Prova de atividade anti-inflamatórica ao VHS, tá bom? É pesquisa de fator reumatóide que pode ser feita através de provas de latex, tá? A prova do latex, ela é positiva em 80% dos pacientes com artrite. Ao passo que outras, é positiva em 60% deles, tá? Os anticorpos anti-CCP que eu já falei, que são anticorpos dirigidos contra as proteínas citrulidadas, como a pilagrina, que é a sua forma circular, tá bom? Que varia muito aí de 33% até 82%. Dependendo muito do teste utilizado do padrão genético da população estudada. Os exames radiológicos na artrite, ocorre a proliferação aí da sinovia, que é esse tecido anormal, né? Que preenche o espaço articular e se associa com um derrame de extensão da cápsula articular e do edema das partes moles. Então, esses sinais devem ser verificados para dar um fim, um bom laudo aí e o diagnóstico correto da artrite hematóide. Só pra finalizar, gente, o que todo mundo tá careca de saber, pelo menos portadores de artrite, são uma orientação em relação ao diagnóstico que é baseada nos critérios. Rigidez matinal, rigidez articular, durando pelo menos uma hora. Artrite de três ou mais áreas, pelo menos três áreas articulares, como o edema de parte moles ou derrama articular que eu falei, lógico que é tudo observado pelo médico. Artrite de articulações das mãos, punhos, tá bom? Das falanges proximiais e também das falangianas do metacarpo, tá? Artrite simétrica, nódulo hematóide, o fator hematóide, o cérico, as alterações radiográficas, erosões ou descalcificações localizadas aí nas rodigrafias, sendo em relação às mãos e os punhos. Os critérios é de um a quatro que deve estar presente por pelo menos seis semanas. A orientação para a classificação são quatro dos sete critérios que são necessários para classificar um paciente como tendo artrite hematóide, tá bom? Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou meio confuso? Não. Se você parar para pensar bem detalhadamente, eu tenho certeza que você vai entender. Comente aqui embaixo da sua opinião. A gente se vê no próximo artrite hematóide, muito além das juntas. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus. Tchau! 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 Tchau!